Bom, esse saber o que fazer, em princípio a gente deveria aprender isso num curso de administração de empresas e eu acho até que esse papel é mais importante para o gestor, para o que vai orientar os colaboradores. Como eu falei, o líder fica mais na parte de vendas e talvez animar o pessoal, mas não nos detalhes. Então eu queria falar um pouquinho sobre exatamente esse papel do gestor, em que ele realmente precisa cuidar de todos os detalhes e se preocupar primeiro com a parte financeira, ele tem que estar olhando diariamente a conta do banco para saber se a coisa não vai estourar, se não vai ser necessário o empréstimo e ver o custo do produto, ver se o preço está adequado. É evidente que isso são tarefas de colaboradores específicos dentro da empresa, mas o gestor tem que estar acompanhando isso, não é chegar lá e delargar, deixar cada um fazer parte desse trabalho. Ele tem que estar integrando isso, o camarada de produção com o financeiro, o camarada da produção vai pedir uma máquina mais moderna, ele vai conversar com o financeiro, vai ver se vale a pena. Então ele tem que se envolver em todos os detalhes da empresa e também no de vendas, no sentido de colocar um produto que tem mercado a um preço razoável, fazer um marketing planejado e principalmente saber escolher pessoas, o processo todo do RH, fazer com que cada funcionário seja treinado adequadamente, vai lá, fornece para esse funcionário cursos, verifica-se quando ele foi admitido, ele tem uma formação adequada e se tem esse conhecimento necessário. Então uma empresa, ela é um conjunto de pessoas que desenvolvem, produzem e vendem um produto a um mercado e no sistema capitalista a gente tem a droga da concorrência, né? Porque o capitalismo é legal, tal, tal, mas esse negócio de concorrente é terrível, principalmente quando é uma multinacional cheia do dinheiro. Mas então tem muita gente que se diz gestor e que até consegue o emprego de gestor, mas não faz nada, fica só mais ou menos levando essa missão sem realmente se aprofundar nos detalhes, sem se intrometer no serviço dos seus colaboradores e só leva o papel de chefe, gestor, empresário, mas ele mesmo não influi em nada. Então, vamos lá.